Estou fazendo uma pizzinha, opa queca né, fitness, que eu vi uma receita na internet Não sei se vai dar certo, estou muito ansiosa Eu vou mostrar aqui o que eu coloquei pra vocês Uau! Eu coloquei duas colheres de farinha de aveia, um ovo, sal e fermento E aí o recheio eu vou colocar franguinho, molho de tomate, queijo Agora estou fazendo o franguinho da pizza A Frida, ela sempre fica aqui embaixo quando eu vou cozinhar alguma coisa, porque será, né? Tá, vai, eu vou dar pra ela, é isso que ela quer, gente Pepisco Frida, senta, toca aqui Toca Toca aqui Pula Late 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 Isso Ei, gira Muito bem, é isso que ela quer Bem, enquanto o meu franguinho já está aqui Power Eu coloquei a panquequinha aqui E vou colocar o molho de tomate Ai, foi muito Agora eu vou pegar o meu frango E vou colocar lá Então amigos, essa daqui é a minha pizza saudável Eu acho que é saudável, no final eu não coloquei queijo porque eu fiquei com preguiça de ralar Mas a primeira vez que eu fiz, eu nunca tinha feito Eu estou longe de ser super saudável Mas estou tentando melhorar meus hábitos aqui Porque é muito importante a gente cuidar da saúde, ter mais disposição Eu sinto que recentemente eu não estou cuidando tanto da minha saúde Estou até meio rouca Porque estava um pouco com a garganta doendo Então estou tentando melhorar isso E ter alguns hábitos mais saudáveis Não, que nem eu falei, estou longe de estar super saudável Depois daqui talvez eu bata um sorvetão Mas tudo na moderação Então vou aproveitar a pizza, primeira vez que eu fiz Primeira vez que eu vou comer Essa pizza Mas espero que esteja gostosa Hum, gente, nossa, já está muito gostoso Eu acho que dá para comer sempre assim Ficou muito gostoso Então eu vou deixar a receita para vocês Eu usei duas colherzinhas de farinha de aveia Um ovo Frango desfiado Milho E um molho de tomate Nossa, ficou muito gostoso, sério Parece uma panquequinha Parece aqueles wraps, sabe? Hum, ótimo Muito bom Piticinha feita e comida Agora eu vou terminar a encomenda Que é um retrato Coloco as minhas tintas aqui Um chazinho Agora já são nove e vinte da noite Já já eu vou Dormir, vou pintar mais um pouquinho Para ir dormir mais ou menos umas dez e meia Estou tentando dormir mais cedo Então, gente Não estou com nada no rosto Só estou com um protetor solar, basicamente Mas é sempre bom lavar o rosto Antes de ir dormir Eu tenho as paradas de esfoliação E tal, os meios E eu vou fazer tudo isso hoje, vai A esfoliação eu faço uma vez por semana só Gente, esse está sendo um vlog muito da minha rotina Fazendo a pizza E agora o skin care Ó, o esfoliante que eu estou usando É esse daqui Da Oceane A esfoliação é boa para fazer a limpeza profunda da pele Remove toda a sujeira, resíduo oleoso E ela ajuda na renovação celular Ao eliminar células mortas Então é por isso que eu faço a esfoliação E também porque eu sinto a diferença Quando eu faço a esfoliação Para a pele ficar mais lisinha Realmente Essa máscara de esfoliação Depois que está assim Pode deixar tipo de 5 minutos E aí sim lavar Pronto, venidas Ó A gente esperou bem pouco Não deu nem 7 minutos Mas ele ficou transparente Eu vou encher a água Que isso é bastante bom Esse aqui é um toalheiro térmico Que a gente usa para secar logo as toalhas E o que eu vou usar para lavar o rosto É esse daqui Para pele normal A mista Esse daqui Quem me indicou Foi a dermatologista Foi a primeira vez Que eu fui numa dermatologista Ela indicou esse Então Desde então eu só uso esse Eu comprei essa esponjinha também Gente Para limpar o rosto E aí eu acho que ela facilita mais Uma coisa que vocês vão perceber também É aqui Gente Estou com uma baita de uma espinha Uma baita de uma espinha Então o que eu vou fazer agora Eu vou passar um sérum E depois eu vou passar uma coisa Que eu só passo ela E sempre me ajudou a secar as espinhas Então Eu vou passar esse sérum Que é da mesma marca Que foi a mesma dermato que passou É esse daqui Da Mantecor Para a noite Bem Eu passo esse aqui Porque é o que a dermatologista Passou e indicou Utilizo esse guachá Quando eu uso esse guachá O meu rosto fica um pouco vermelhinho Eu não sei se isso é normal E gente Minha pele Ela está super ruim Por causa da má alimentação Que eu estou tendo esses dias Eu não estou bebendo tanta água E eu quero muito melhorar isso Faz tempo que já estou Me alimentando mal Estou fazendo menos exercício Minha respiração também está pior Esses dias eu descobri Que estou com um bronquite Estava com o outro auto diário Então realmente preciso Voltar às atividades E melhorar um pouco a saúde A qualidade de vida E a saúde O que eu vou passar para a espinha É isso daqui Da Profuse Chama gel renovador Ele sempre me ajudou muito Com as espinhas Eu sinto que ele Ele meio que seca Eu vou colocar assim Bastante na espinha E amanhã A gente vê Se fez a diferença ou não Tá Eu passei aqui E é isso Agora eu vou descansar Ver se amanhã Ela não melhora um pouco Bom dia gente Acabei de acordar De cara avançada Mas só para mostrar aqui A espinha melhorou muito Bom dia gente Sábado Eu estou indo lá para a academia E estou indo a pé Hoje tem feira Não sei se vai dar tempo de ir Mas estou bem animada Agora são tipo quase nove A aula começa nos nove E quinze De bike Nossa já estou ofegante Dei seis passos Mas é isso Aqui vocês vão acompanhar Eu estou tentando Melhorar um pouco Meu hábito Então Estou levando vocês Comigo hoje Para a academia E é isso gente Olha esse resultado Da espinha Já melhorou bastante Tenho fé E ali a aula de bike Que a gente vai fazer Hoje Suadeira Suadeira Hoje eu decidi fazer Um arroz de couve-flor Com a couve que eu comprei Na feira E a ideia é cortar Lavar E bater no liquidificador Vamos ver se vai dar certo Ó a couve está lavadinha Bonitinha E aí eu vou triturar ela Ah lá Aí eu vou triturando Eu já bati Eu vou jogar aqui E já dá para ver Que ele ficou Um aspecto de De arroz Eu vou coar Ficou assim Aí acho que é só refogar Hum Gostei É pessoal Voltei da feira inspirada E aproveitei Que eu fiz o arroz Coloquei um vloguinho Ali para eu ver E vou fazer um suco De espinafre Com várias frutas Que estavam sobrando Aqui em casa Estou lavando Eu guardo os talos Para fazer o omelete Depois Para não desperdiçar nada E Hoje está sendo uma manhã Bem produtiva Estou preparando tudo Deixei o A couve Num potinho Para quando for preparar Ficar mais fácil Então eu coloquei aqui E aí quando for preparar Fica mais fácil a couve E é isso Vou fazer esse suquinho Que eu acho que vai ficar bom Ó Eu coloquei Espinafre Um Dois talinhos de gengibre Maçã E o restinho da melancia Que tinha aqui Para ficar gostoso E agora eu vou bater com água Espero que fique bom Hum gente Sério Eu gostei É porque eu gosto dessas coisas verdes Mas para quem não gosta Pode começar colocando mel Açúcar Uhul Gente agora sim Eu estou um pouco mais arrumada E Estamos indo Para o Jardim Secreto Antes de ir para o evento Da Love Off Com a Five Drinks Então Esse Jardim Secreto Eu já ouvi falar Muitas vezes Eu fui uma vez Quando era bem pequenininho E antigo E eu estou bem animada Porque eu amo Comprar essas coisinhas Que são artesanais Ou até mesmo visitar E sempre tem algumas artes De algumas artistas De ilustrações Então Eu vou mostrar um pouco mais Da feira para vocês E depois A gente vai para o evento Da Love Off Que era uma galeria de arte Música E a Carol mal chegou Parou na primeira loja E já está levando Alguma coisinha Mas eu amei aqui Sério O que você está levando? Deixa eu ver Parece um pisorão Nossa eu amei Eu não queria ser mais hormonal Assim Eu não queria ser mais hormonal Eu não queria ser mais hormonal Se eu não queria ser mais hormonal Se eu tivesse mais um palco Desde comidas Desde comidas Pães Até roupas Velas Sabonetes Tudo artesanal Mostrei para vocês aqui no vídeo Que eu já fiz duas comprinhas Que é as velas aromatizadas E uma blusinha E agora a gente está indo lá Na galeria de arte Eu acho que vai ser um rolê super massa Porque está sendo patrocinado Pela Five Drinks Então já já chego lá E agora a gente está indo lá